Eu não sabia... Pode ir, pode ir, pode ir. O que é? A minha não me usa a beira, não. Ah não, a minha não me usa a beira. Agora dá outra. A outra dá para beber, quem dá a beira? Tá bom, é pobre ela, mas por causa da beira, a toma badeira. Não, a gente faz todo isso. Não, a gente faz todo isso. Mas o crente toma badeira. Não, a gente faz todo isso. Não parece uma coisa. Não parece uma coisa. Olha lá, pô. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Acabou, chega. Acabou. Fica aqui, tem que acabar. E hoje? Chega! Dois de bomba. E aí, tem que acabar. Então, quer dizer ficar assim, não tem que acabar comтото. Que café é. Tem que acabar. É tremendo aqui. Olha, tá bem. Olha lá querendo aqui. É, vai ter o teu silêncio. Ah, beneficial. Agora já tira aquisystemetro. o 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